Marese, desarme feito, Skürtel, Felipe Anderson, passe lá pro outro lado do campo pra virar o jogo, Tadik, e ele se manda pro ataque com a bola, saiu a conclusão, bola bloqueada no meio do caminho. Retomou a posse de bola, entrada limpa, bola roubada na área, desarme na hora certinha, salvou a defesa, Felipe Anderson, rapaz, esse cara é do outro time, viu, só pra você saber, vai chegando bonito, vai de cabeça erguida, nessa dividida, a bola sobrou limpa pro goleiro. Foi bem na dividida e ficou com ela, Lucas Pérez, na trave e pra fora. E aí não tem nem o que discutir, impedimento muito, muito claro, a chance era boa, mas tava bem impedido o jogador. Tacxides, ele se livrou da bola, apresentaço pro adversário. Tadik, tá sem, Lucas Pérez, uma ponte monumental do goleiro pra defender. Boné, escanteio devidamente sinalizado pelo Bandeirinha. O time ganha um lateral por ali. Boné. Dividida e a bola tá solta. Chegou o desarme tocando pela linha lateral. Boné. Tadik. Gol. Toma uma frente no placar. Caio, primeiro o que era mais óbvio? Que esse gol sairia ou que eu narraria ele muito bem como fiz? Os dois. Você narra muito, Thiagão. Obrigado. Mas pelo volume de jogo do time, esse gol era só uma questão de tempo mesmo. Felipe Anderson. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Temi. A bola saiu, esse canteio. Direto pro gol. Essa foi pra fora, mas o empate tá ficando maduro, Caio. Só precisa caprichar um pouquinho mais nas finalizações. Lucas Pérez. Cid Cuné. Vamos ficar de olho nesse ataque. E o cruzamento não deu certo. A bola tá nas mãos do goleiro. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Cruzamento ruim. A defesa não teve problema. Hum, que pena. Que desperdício. Falta perigosíssima marcada. Vem a batida. Pegou o goleiro. Seria um golaço de falta, hein. Taxides. Boa tabelinha. O que a arbitragem vai fazer, hein? Já marcou a falta. Vamos ver se vem cartão por aí. Cartão amarelo. Agora ele tá na lista do juiz. Dante. Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Que roubada de bola, hein. Mares. Vai pintar ataque perigoso. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. Falta claríssima. Tem que sair cartão aí. O juizão mostrou amarelinho pra ele. Dante. Arbitragem deu vantagem, Caio. Bela atuação da arbitragem, Thiagão. Deixando a bola correr. Mares. Tadik. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Sidi Kone. Dividida e a bola tá solta. Taksidis. O juizão tá dando mais quatro minutos. O árbitro deu a falta. E pode muito bem tirar o cartão do gol. Amarelinho pra ele. Merecido. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Lucas Pérez. O juizão apita. O juizão apita. O cara tinha amarelo. Tava nervoso. O treinador não quis correr risco. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Tadik. 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 Arriscou. E acabou espanando tudo por ali, Kai. Pegou só de raspão. Aí fica difícil acertar. Tadik. Tadik. Não dá pra perder essa chance. Bola saiu. Escanteio. Tá marcado. Marcos Alonso. Finalização horrenda. Mandou longe do gol. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Bateu direto. Tentou arriscar. Acertou o zagueiro. Bia Biani. Quem apostou num jogo fácil, errou, Caioba. A partida é bem equilibrada até aqui. Porque o time... Temi. Pegou. O goleiro agarrou e não soltou mais. E aí, Atiurê. Valência. Eles vão tocando muito bem a bola. Roberto Firmino. Chegou firme a defesa. 15 minutos jogados. Faltam 30. Aí não vale, né? Falta marcada. E ele se manda pro ataque com a bola. O time toca a bola. Não se precipita. Yaya Tchurê. Roberto Firmino. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Taksidis. Abriu o jogo na lateral. Passe mal feito. A bola tem um novo dono. Tadik. Olha só. Rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Jogo parado. Impedimento marcado. Ele se livrou da bola. Apresentasso pro adversário. Tadik. Vai pintar ataque perigoso. Saiu a conclusão. Carimbou a zaga. Rebateu no jogador e saiu. Lateral. Taksidis. Nessa dividida a bola sobrou. Vamos ficar de olho nesse ataque. Passou pelo marcador. Roberto Firmino. E dava pra ter batido melhor do que isso na bola, né? Tadik. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Lucas Pérez. Olha a chance. Defesaça do goleiro. Escanteio confirmado. Grande chance de ganhar tranquilidade no placar. Bia Biani. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Tadik. Lucas Pérez. Perdeu a bola nessa dividida. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Defesa monumental do goleiro. Salvando o time, Thiago. Saiu nos pés do atacante com muita coragem. Não falta muito tempo no relógio. E o jogo continua indefinido. Escuta só a torcida fazendo a parte dela pra ajudar a confirmar a vitória, Caio. Bacana isso. O momento é de incentivar a equipe. Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Cruzamento ridículo. Pegou mal demais na bola. Ganha a dividida. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Yaya Tchuré. Aí o Dante agradece e toma a bola. Este ataque pode ser a última chance de evitar a derrota. Roubou a bola com o carrinho bonito. O juiz indica mais 3 minutos de jogo. Yaya Tchuré. Tá sem marcação e ele vai avançando. Opa, eles já perderam a bola. Vai cair. Opa, segura. Recuperou o equilíbrio. E tá aí o final do jogo. E olha só, 5-3. E aí